Vou pegar o almoço pro seu Carlos ali ó, ele tá fraco hein seu Carlos Vamos almoçar porque depois nós vamos descarregar o caminhão e vai ser fácil Cara, gostei do restaurante aqui hein, reformado, aqui tá boa comidinha Feijãozinho, tutu, carninha de porco, só o ouro Vamos trabalhar aqui depois nós vamos descarregar, olha os meninos, tudo chique o salão aqui hein Bom demais hein Ah agora seu Carlos já tá com a barriga cheia ali ó Tá pitando o cigarrinho dele, vamos embarcar aqui, vamos lá fazer a descarga agora Ah, tava boa ali viu Gosto do mantra aqui ó, adorei a comida ali Vai meu filho, onde é que você vai passar aí agora Esqueci a luz acesa ali do Lanterna Verde É que aqui não tem retorno, os caras fazem essa gambiarra ali viu Vamos lá, vamos lá Vamos descarregar Depois a gente vai voltar pra pegar outro Outra caga, daí a outra vai pro rio Olha o ouro hein Não vejo a hora de botar o outro cider Pra gente poder Deixar ele na cor, né Que essa cor ficou bem de espareia né Vamos lá gente, vamos trabalhar Tô aqui por perto aqui, mas a gente vai fazendo um pouquinho pra vocês verem Valeu, deixa o seu like aí hein Ai rapaz, tô até molo Viu tanto que nós comemos Mas é bom comer né Ah, eu exagerei viu gente Tô meio de regime Não, eu emagreci seu Carlos De maio Final de maio Até ontem que eu fui no médico Eu emagreci 15 quilos O médico falou Rapaz, você tem 3 pacotes 5 quilos de arroz dentro de você Mas eu dei uma emagrecida mesmo viu Emagreci bastante E agora tamo ali Eu quero ver se eu saio dos 3 dígitos né Até final do ano hein Tamo no caminho Fiz uma consulta aí com um endocrinologista Aí agora ele pediu mais uns anos pra ver se baixou um pouco lá Meu colesterol, triglicérides É o preço né A gente come errado a vida inteira Depois chega nessa idade e começa a aparecer as coisas Vai ter que ir lá embaixo fazer o retorno pra pegar as vambetas Galera Aqui é tudo de feijão, torresminho, bananinha empanada Que gostelinha de porco que eu gosto Tava bom demais Aqui pra quem não conhece pessoal Fica a fábrica da Volvo viu Um ladinho ali já vou mostrar pra vocês Tem muita gente que já veio aí Aqui que é feito os caminhões Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês viu A Volvo Ela dá mais atenção Ao consumidor final do que a Scania Pelo menos é o que eu notei Eu da Scania nunca ganhei foi nada Nenhum boné Agora a Volvo já me deu maleta Já me chamou pra fazer promoção É aquela coisa né Dá um diferencial Eu acho que eu acho que a Volvo tem mais atenção no consumidor final Já fui várias vezes lá na Scania não reclamando Mas assim de certa forma a gente percebe que a Volvo tem Se envolve mais nessa questão do consumidor final Aí ó a fábrica tá o prédio ali ó É que é feito os brutos aí Então eu percebi esse lance aí do marketing da Volvo Do envolvimento com o pessoal Eu achei bem mais Eles tem uma proximidade maior E a fábrica da Volvo aqui é linda por dentro Eu não conheço a fábrica da Scania É lá em São Bernardo se não me engano É essa que é feita aqui algumas né Mas o meu amigo João João Vitor falou que foi lá Diz que é lá muito bonitão Diz que é uma estrutura meio antiga Mas não conheço Não posso falar Mas falar que E a Volvo aqui diz que a estrutura é boa Contorno Norte Mas já vimos lá A hora que eu parei de filmar outro vídeo Logo em seguida tinha um caminhãozinho Um carrinho no meio do mato Colocou uma buzinona no marido Só ouro Vai toda uma buzinada Que aqui é só pra paluir Pra ficar bonito Então a gente vai aqui pertinho pessoal A gente vai descarregar aqui Não dá nem 8 quilômetros Da onde a gente carregou Vamos descarregar ali Se o Carlos ele trabalha lá em presa Ele faz de tudo lá A hora ele vai fazer entrega Vai descarregar Ele mora lá dentro da empresa Praticamente Mora né Sucor Sim Ele mora lá Então ele É o homem que faz tudo Ajuda tudo Tá sempre lá Severino quebra-gai Severino quebra-gai O cara cacha Correu ele né Coitado Era muito engraçado E aqui faz parte da Já começa a pegar a cidade industrial Cidade industrial porque É quase tudo indústria Que é um parque industrial É um parque industrial Tem o Araucária ali Onde tem a usina também Da Petrobras Tem vários CD's aí A galera reconhece o Bruto aí Eita Chico Porque eles comentam aí No comentário Eu te vi lá em tal lugar É que na verdade Pessoal Eu não tô Viajando Com o caminhão Quem tá com o caminhão É o Zidemar né É o Zidemar O Zidemar que também Motorista cuidadoso Mineiro eu adoro ele É o filhinho do Mineiro Não mexe com o Zidemar Deus ouve Aquilo ali é o saco do Mineiro É o Zidemar Cês acham que é eu? Tá longe Zidemar Aí ele tá viajando com isso aqui Até eu terminar de fazer minha cirurgia Mas não vou esperar esse tempo todo Um metro e três meses não A hora que fizer a cirurgia Eu vou andar assim De tipo O caminhão precisa fazer Nada mesmo É só dirigir Dá de põe aqui Se tiver que pagar o chapa A gente paga o chapa Mas os 15, 20 de outubro Eu vou ter que ficar agarrado Olha Olha Maciozinha Mas você nem escuta O barulhinho do bicho Só o Ronquinha O Volvo também é muito silencioso Gente não dá pra comparar Isso Dois Monstro caminhão A única diferença que eu percebi Que o Volvo Eu não sei se é Mas assim Teoricamente Mas Parece que o acabamento Dentro do interior do Volvo Ele tem um toque mais de luxo Eu achei ele mais fino E o O Scania Ele já é mais bruto Mais plasticão Mais coisa seca Mas não deixa de ser Um baita de um caminhão Bonito O importante é trabalhar Vamos trabalhando Vamos Seguir o baile E A gente é só A areia seca Queimando é o patrão Se ele quiser comprar Se ele quiser comprar A Volvo Ele compra Se ele quiser comprar A Scania Compre Mas é bom diversificar Um pouco a frota Assim porque Você vai tendo um parecer De algumas coisas Ele já está pegando Os baús também Que não é do segmento Pegando um Scania Já comprou um Mercedes Também E Deus que abençoe ele Quanto mais ele vai melhor Mais nós vamos também Eu quero botar esse bichão aqui Para rodar É na estrada Fazer uns viagens Jornalonga Para sentir Caminhão que não cansa Eu acho que o Volvo Cansa mais Que o Scania Eu acho que o Volvo Te deixa mais tenso Que ele Bem sensível Mas não resta Não tem o que falar É a mesma coisa Dirigibilidade é boa O negócio da Scania É muito pacote Pacote de luxo Luxo Prime Luxo Não sei o que Então tudo que é coisa Que você quer Pôr mais Ali no Scania Ele encarece 10, 15, 20 mil E assim vai indo Então A maioria dos pacotes Da Scania Eles vem com esse tipo de coisa Você quer com geladeira É um preço Você quer com Sensor no limpador De para-brisa É um preço Você quer com GPS É mais um preço Então tudo tem um pacote Então tudo tem um pacote Então daí isso vai encarecendo um pouco mais Não chega a vir assim Nós temos essa série aqui Pelada A semi-completa É completa Tinha que ser tipo assim Aí não Você compra um caminhão É sempre o mesmo Basicamente o mesmo Mas daí você vai colocando os pacotes de acessórios Coisas que você quer nele para ele se tornando personalizado do seu jeito Você quer banca de couro Você quer isso Tudo a Scania faz Mas isso vai encarecendo E para quem é frotista Para quem tem vários caminhões Isso às vezes não é muito viável Você fica aí cheio de muito luxo no caminhão Chega lá o Volvo Que já roubaram Deu dó Mas até agora não me caiu a ficha ainda Então o Scania trabalha assim com pacote Esse negócio de pacote Aqui nós temos que ver se vir aqui E passar aqui por baixo Eu tenho que fazer a volta lá Passar ali seu carnaval Carnaval Então isso é um pouco Complicado Se o cara compra um ou dois caminhões só E ele pode Colocar vários itens ali Solicitar né Para a Scania Ó quero com isso Com aquilo Esse aqui ainda nem forcei nada no painel dele Tem muitos botões aqui que eu não vi Então eu tenho que forçar nele Se ele tem GPS ou não Mas eu acho que esse aqui não tem Tem o kit media ali Mas tem que dar a procurada depois E também Aprender bastante né Porque eu não conheço Tem que O que eu conheço é só no No virtual né Agora da prática aqui Eu também não conheço muito Bora lá Vamos lá Aí ele tem Ele tem o método eco né Economia Também tem um sistema ali que ele Se você deixar ele Na lenta né Parado Ele desliga sozinho A economia né Você não fica ali Ah vou lá tomar um café E deixa o caminhão ali né Também é muito Subjetivo a questão de rastreamento Ele tá meio conjugado ali Porque Às vezes Se você ter rastreamento Desligar o caminhão Já dá B.O. né Vai motoqueiro Não fica olhando Pra mim não Que a pista é sua Acho que é lá na outra Que tem que virar É Cara tudo saudável Tudo forte E eu quando Quando eu vejo que a pessoa Eu sinto que o meu coração Tem que dizer que eu dou alguma coisa Mas esses caras aí São muito Não querem trabalhar não Viu Os caras acham que o dinheiro Cai do céu Claro Que é uma vida sofrida né O cara chegar nesse ponto aí Por causa de droga De bebida Mas é aquela coisa Às vezes Quando você vai falar Pra um cara Pô cara Não usa isso aí Isso aí A vida é minha Eu faço o que eu quero O corpo é meu Aí depois Que vira um noiado Que tá morrendo Aí é problema Que o governo Tem que resolver Que o governo Tem que ajudar Que é isso Sei lá É complicado né Então Eu tive Pensamento assim Mas Eu não gosto De pensar dessa forma É É difícil É difícil Cada um Pensa de um jeito Às vezes Às vezes a pessoa Entra numa dessa Qualquer situação E depois não consegue Mais sair Não sai mais É aqui agora Direito Mas o freio motor Desse caminhão Muito forte Me deixando no automático Aqui ó Aí ele conjuga Com o freio do pé Mas tô gostando Pessoal Caminhão Tá firminho É um caminhão novo Tá com 50 mil agora Pra um caminhão É novo né Porque Caminhão aí É que fizer duas Duas, três viagens Aí pro Ceará Vai e volta Já deu isso aí Então pra um caminhão É praticamente novo Pegou ele com 46 mil Olha Potência Bom É a vantagem né A questão do iShift Do Volvo É aqui do lado Banco E o Scania Aqui em cima Não sei porque Acabou não desenvolver Esse sistema De trazer A manopla Aqui pra cima A deixou aqui Apesar que a posição É boa também Mas Aqui em cima É bom Valeu pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Clica no sininho ali Todos E você recebe notificações Aí dos vídeos Que eu estiver postando aí Um abraço aí pra vocês Tudo de bom Vamos lá Vamos descarregar